Para valorizar a produção acadêmica e coroar os trabalhos de excelência, a Universidade de Brasília lançou o edital do Prêmio UNB de Pós-Graduação. Serão reconhecidas teses, dissertações e monografias de especialização em seis categorias. As indicações dos melhores trabalhos deverão ser feitas pelos programas de pós-graduação entre os dias 15 e 19 de agosto. Mas há duas categorias em que os autores podem fazer sua própria inscrição até o dia 15 de agosto. São elas, Prêmio Técnicos da Ciência e UNB 60 anos. O edital é esse aí que está aparecendo na sua tela. Lá você pode conferir mais detalhes da premiação. Esse foi mais um Informe UNB. Continue ligados em nossa programação.